Seguinte, eu sou o Edu Koff e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Hoje a gente tem que fazer uma arrumação aqui, porque eu lavei meu carro, encheu de produto aqui no chão, sem contar também que a gente ficou colocando lixo aqui na garagem por um tempinho. Então a garagem meio que tá tipo um horror e a gente vai viajar e o meu carro vai ter que ficar aqui dentro, tá ligado? Basicamente o que a gente vai ter que fazer aqui é lavar e arrumar os carros ali de fora, porque tá tendo tanto carro que o pessoal tá tendo que estacionar na rua, não sei se isso daí pode. Daqui a pouco o condomínio vai vir aqui e enchar todos os carros. Então gente, vamos tentar unir forças pra fazer tudo rápido, porque o Chris Brown hoje tem compromisso. Opa, que compromisso? Não sei. Que compromisso? Ah, o que você tá arrumando, hein? Que compromisso? Que compromisso? Fala pra nós, querido. Fala pra nós, fala aí. Fala pra roda. Que missa? Ó, esse pelo aqui, hein? Esse cabelo loiro aí saindo aqui no saco. Cabelo loiro. Eita! Filha da mãe? Olha aqui. Você é filantra, vai ter volta. Ele vai ver só. Conta pra nós o motivo desse sorriso. Você. Cada vez em dia, cada duas. Tá perguntando da Elizabeth? Ela chegou ontem. Quem que é a Elizabeth? Quem que é a Elizabeth? Explica pra gente, quem que é a Elizabeth? Eu tinha prometido, né? Então a Elizabeth é minha namorada. Já virou namorada? É. Vídeu, meu namorado? Ainda vai ter a surpresa, mas já tô igual o Ticho mesmo. Pega a mangueira lá, Igor. Pega o sabão, Tiff. E vamos arrumar essa garagem aqui rapidinho. Olha só, esse aqui também, esse não é com cor de rato? Eu tô achando que é, hein? Eu tô vendo um menino rápido por aqui, não tá vendo. Com a mangueira. Liga lá, liga lá, Igor. Obrigado, segurei, Tiff. Literalmente, deu treta ali agora por causa desse motivo que a gente tava falando. O cara acabou de estacionar na rua ali e aí o outro tava andando, ficou bravo. Acabou de subir na grama também pra cagar todo o rolê. Que américa maior de cagar, velho, viu pro cara? Virou assim, não para que eu venha, não para que eu venha. Olha lá o cara, tá indo todo cheio de medo agora. Coitado. Mas tá certo, né, mano? É o direito do cara, né? Vamos arrumar isso logo, porque eu não quero ser xingado também. Deixa eu chegar. Tá. O cara tá sem força. Ela não tá saindo. Focus, bro. Tá com a força. Não vai dar pra casar, cara. Que isso, mano? Mas aqui essas coisas aí não tá saindo, não. Isso aí é marca de pneu. A gente podia ter mais escova pra botar no pé aqui, ficar igual o Paulinho tá fazendo ali, ó. De um lado pro outro. A gente vai ter mais escova no pé e a gente vai ter terminado isso aqui já. Fechou, deu uma lavadinha. Tô tanto esperando secar aqui pra manobrar o carro. Ligamos o ventiladorzão aqui pro negócio funcionar. Vamos ver se seca rápido, porque nós não tem pano. Tiff. Oi? Bota aqui, ó. Liguei. Vem, pra ele vai pra cá. Mas só tira da parede, porque todo mundo pega vento. E aí deita um pouquinho aqui só pra meio que ir pro chão. Aí fechou. O moleque tá tudo aqui na correria também, adiantando os vídeos. O negócio tá ficando legal aqui. Você já sabe o que que é isso, Edu? É coisa que não é pra mim, hein? É pra você também. Ah, vamos brincar, Edu. Adiantou uma caixa, né, Edu? Nem cabe nessa caixa. Vamos ver se cabe na caixa? Só um teste, vai. Não dá, meu filho. Vai, entra aí, Edu. Eu já... Mano, olha aqui. É óbvio. Não precisa. Se liga. Ó, eu não entro. Já não passa. Já não passa. Aí, ó. Aí, eu não... Não entra mesmo, não. Só mais um pouquinho, Edu. Você tá achando que vai jogar óleo de cozinha em você e vai passar a caixa assim, vai entrar. Ele tá falando mais 5 quilos. Só mais 5 quilos e ele já entra aqui, ó. Tem que ser mais uns 20, filho. Não, uns 5 quilos dá muita diferença. Não tanto. Não pra mim. Tá. Eu já perdi 10, você tá ligado? Não mudou quase nada. E você, meu querido, já se decidiu? Do quê? Se eu vou ou não? Aham. Preciso ver com os meninos, né? O Tiff falou que vai. Tiff vai? Falou que vai. E de onde que ele tira dinheiro? Ele falou que você ia emprestar. Tá. É que ele não tinha me comentado nada, né? Ele só falou pra você que a gente tinha feito um combinado. Falou mais nada, então eu não sei. Mas vou ver com ele então certinho e vamos ver se eu vou. Cara, você é muito chato. Pra que combinado? É só ir, pronto. Então é bem assim, né? A gente também tem uma parte que tem que, né, pra gastar um pouquinho. Então tem que ver como é que tá as finanças. Então, tudo resolvido. Garagem já foi limpada. A gente só tá esperando secar ali, né? Como eu falei pra vocês. Daqui a pouco vai ter que manobrar todos os carros. A gente vai ter que usar a nossa calçada pra estacionar. Porque senão pode dar algum problema, como eu falei pra vocês. Uma empresa pode vir aqui, guinchar o carro. E depois vai ser a maior complicação pra tirar. Mas pra quem tá perdido, pra quem não tá sabendo o que tá acontecendo. Basicamente a gente tá indo pra Nova York, só que de carro. São 16 horas dirigindo. Tá indo eu, Portuga, Rael e Paulinho. E agora o Tiff decidiu ir também de última hora. Acho que vai ser legal, vai ser divertido. Porém, a gente tem que encontrar aqui um lugar pra gente parar o nosso carro. Afinal, 16 horas na estrada é muito cansativo. Eu acho que ninguém vai aguentar. É perigoso dormir e acontecer alguma coisa ruim. Então a gente tem que parar pra descansar e dormir. Pelo menos umas 8 horas. Só que o problema é, a gente tá saindo da Flórida pra ir pra Nova York. A gente nunca foi lá pra cima. A gente nunca foi de carro pra lá. Eu não tenho ideia de onde parar. É isso que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai encontrar um lugar pra gente parar. Vamos lá. Esse é o mapa. A nossa localização é Orlando. A gente precisa chegar na onde? Vamos ser específicos aqui, porque senão o mapa coloca a gente na entrada de Nova York. Não é isso que a gente quer. A gente quer entrar na cidade e ficar na cidade. Então, Times Square, Manhattan. Nesse momento, se a gente sair agora de casa, a gente vai percorrer 15 horas. Tá escrito aqui, ó. 15 horas e 40 minutos. 16 horas. Por isso que eu falei pra vocês que seria uma viagem de 16 horas. Sem contar também que você para pra abastecer o carro, você para pra comer alguma coisa, você para pra beber alguma coisa. Então, mais ou menos umas 17 horas. Coloca aí uma horinha a mais. Aqui nesse meio, a gente vai ter que encontrar uma posição pra gente parar. Tem ali o North Carolina. Talvez North Carolina seja uma coisa boa. Vamos ver. Pior que não tá falando aqui o tempo. Não tá falando o tempo que a gente tá percorrendo até North Carolina. Então, eu vou ter que tirar o Nova York. Eu acho que dá pra dirigir 9 horas. Mas como eu falei pra vocês, uma hora a mais, pra abastecer, pra beber água e tudo mais, fica 9 horas. Eu ainda acho que é muito cansativo. Vou colocar aqui South Carolina. Talvez seja algo bom. E temos aqui South Carolina. A gente vai ter que subir um pouquinho o mapa. E nisso vai diminuir pra 6 horas. Uma hora que eu falei pra vocês, 7 horas de viagem. Talvez South Carolina seja um lugar bom pra gente parar. Porém, eu tô achando que South Carolina tá muito longe de Nova York. Nova York tá lá em cima. Vamos fazer um teste. South Carolina até Times Square. 11 horas e 1 minuto. Se a gente passar em todos os hospedagens. Se a gente pagar os hospedagens pra ir mais rápido. Aumentando a uma hora que eu falei pra vocês, 12 horas. A gente tem que perguntar pro motorista se ele vai aguentar dirigir 12 horas até Nova York. Não posso. O quê? Não aguento 12 horas. Não, o Paulinho falou que vai dirigir bastante. Ah, tá. Eu pensei que era eu e ia ser um... Então, mas a pergunta é, se caso o Paulinho precisar, você consegue revisar assim umas 4 horas? Consegui sim, consegui sim. De boa. E aí, Paulinho? Se ele tá falando que consegue... Ih, não consigo não. Ai, tô... Consegui sim, de boa. Então, fechou. Já que o Tiff tá sendo um cara legal, hoje eu vou fazer uma coisa pra ajudar você. Você perdeu todos os desafios. Você perdeu todos os desafios. Todos que estavam relacionados com Nova York você perdeu, correto? Uhum. Então, hoje eu vou fazer algo pra tentar te ajudar. Uhum. Fechou? Beleza. O desafio que eu vou fazer com você, Tiff, é simples. Já tem um monte rolando na internet. É muito fácil. É muito isso. Tá preparado? Tô preparado. Faz-me rir valendo 100 dólares. Só pra você gastar em Nova York. Me complica, hein? Perdeu o cara que não ri das coisas. Então, se eu contar qualquer piadinha... Eu tenho o meu tempo. Eu acho que a gente pode ficar aqui em 5 minutos. 5 minutos? Tá. Tô pensando em pensar em alguma coisa que possa te fazer rir. Pega lá, pega lá, pega lá. Deve estar no quarto do Rael. O que seria? Não sei. Uhum. Deixa eu pensar. Tá, peraí. Fica aí. Cara reluja. Dudu! Hum? Fecha os olhos. Por quê? Só fecha. Tô fechado. É só pensar em uma coisa muito ruim. Pode gravir. Pode abrir. E aí, gato? Vamos brincar? Ah, não vale. Ele olhou antes. Você viu? Você abriu o olho. Ele dá uma mãe. Não, mas então eu já sei o que eu faço. Eu sou uma pessoa que é muito feliz de rir. E ele conseguiu fazer isso. Tipo assim, ele sabe que eu dou risada com ele com várias coisas. Mas se eu quiser não dar risada, eu não dou risada. Tem que ter uma cena muito boa aí pra eu rir. Calma aí. Eu ainda não vi isso. Não viu? Ah, não, eu já vi. Ele vai estar copiando no carro. Mas tem uma hora que não tem como. Ele já, já. Ele já pegou no ponto fraco. Mas eu vou ser resistente. Tem que ser algo muito bom ali. Calma que ele não ri, mano. Tô com essa risadinha aí. Caramba, não dá pra rir. Não dá pra fazer você rir. Eu tô com as tetas. Aí o cara buzina agora também. Não dá pra fazer você rir. Ele tá colocando um vídeo do youtuber gringo que eu assisto. Não sei. Eu não consigo fazer o outro. Me ajuda aí, Paulinho. Dá um help. E esse é o seu melhor? Eu não sei fazer o outro rir. Nenhuma piadinha? Não tenho piadas. A piada é tudo instantâneo. O que eu contasse não vai rir também? Eu vou... Já sei, peraí. Hum. Sabe como que é a piada do pintinho caipira? Pir. Bem lá. Rui. O pagodeiro foi fazendo a igreja. Conta pagode. Conta pagode. Conta pagode. O que acontece com os lápis quando sabem que o dono da fabricação morreu. Desapontados. A gente sabe de tudo. Sim, a gente fez isso no acampamento. Qual que é a fórmula da água benta? Ah, graças a Deus, ó. Caraca, você lembra de tudo, velho? Memória fotográfica. Aqui, esses aqui são boas. Aqui, ó. A professora chega pro Joãozinho e diz. Joãozinho, qual é o tempo da frase? Eu procuro um homem fiel. Então o Joãozinho responde. É perca de tempo. Joãozinho tem razão. Nem o Tiff é teu. Não vou rir. Queria, mas não vou. O que tu disse? Hã? O que é que você fez? Tá aqui, tá se aguentando. O que você não vai conseguir? Eu não vou à cozinha, não sei fazer os outros rir. Te dou outra chance. Você vai fazer não eu rir, mas o pessoal ali de casa rir. Ao vivo. Calma aí. Ao vivo. Paulinho mandou um negócio bom aqui. Ao vivo. Aqui, ó. É a última. Aqui, é a última. Aqui, é aqui. Pera aí. A voz dele tá vontade de rir já. Caraca, Paulinho. Você mandou um lugar, uma coisa mó ruim. É porque eu já vi, não tem como. Ah, Paulinho. Eu não dou risada. Eu revi quatro vezes esse vídeo. Se eu der risada de novo... Ah, então não tem como fazer ele rir. Tudo bem, tudo bem. Não tem, desisto. Calma, calma. Eu vou tirar a teta aqui que tá calor. Deixa eu falar. Tiff. Deixa eu tirar a teta rapidão. Tá envolvido, tá envolvido. Deixa eu falar. Você não conseguiu fazer eu rir. Ah, óbvio. Não tem como fazer você rir. Nem vai fazer. Hã? Eu te dou um sendolinho se você entrar na piscina e seduzir com as suas tetas seduzentes pra todo mundo que tá assistindo. Sendolinho? Sendolinho. Agora, assim. Pá. No cartão. Teus feridos. No cartão? Então, pera aí, então. Pronto, meu querido? Tô pronto. Como que tu quer? É você, cara. Se for bom pra mim, vai ser bom pro outro. Musiquinha, então. Três, dois, um e... Vai! Foi bom, foi bom pra vocês? Foi bom, eu gostei, eu gostei. Caraca, tinha que ter uma musa dessa na piscina todo dia. Uma vezinha por dia, Tiff. Você vai ter que vir aqui fazer esse show delicioso pra gente. Tira o poder, vai. Tira o poder. Vou tirar. Calma aí, ô, que isso? Vamos passar um coelhão. Muito bom, mano. Muito bom. Quer que segure o pato, mano, pra tu tirar? Vai deslizar? Cuidado com a minha câmera, pelo amor de Deus. Fala, meu consagrado. Meu querido. Oi, oi. Dezendo ali na minha conta. Tô só esperando. Você foi fantástica. Eu sei, eu sou incrível. Eu quero ver você em Nova York com essas tênis. Não. Será que é uma boa? Será que a galera iria gostar? Acho que você adorou. A gente já falou sobre isso ontem, né? É com a certeza que vai. Cara, dê. Vou mergulhar, tá? Vou mergulhar. Vai lá, vai lá, vai lá. Queima a câmera, galera. Eu tô vendo. Cã. Me. Hã. Me. Regresso. Meu boné. Meu boné. Vai boner, meu boné. Você molhou meu cabelo. Seu cabelo seca. O meu boné não. Ah, não. É um material que não seca. O seu cabelo seca com o secador. O meu boné, ele seca com o sol. Com o secador também. Ó, eu tô de lente. Eu tô de lente. Eu, vai. Ô, ô, ô. Não, não, não. Não, aqui é fundo, Edu. Aqui é fundo. É mesmo? Eu tô de lente. Eu tô de lente. Feche o olho. Não, não. Eu tô de lente, Edu. Edu, eu vou te afogar. Deu merda aqui, gente. Meu celular, ele parou de funcionar. Tipo assim. Ele vai tentar ligar, ó. Só que depois ele não liga. Aí, ó. Desliga, do nada. Não tô apertando botão nenhum, ó. Vou deixar ele aqui pra vocês verem. Ó, tentou. Aí, ele vai desligar. Ó lá. Desligou. Que bizarro. Tem a chance de ter estragado? Grande chance. Você não tá ligando. Mas tá ligando. Mas se ela não quer, é funcionar. Então estragou. Vamos ter que levar lá na Apple. Eu não quero ir na Apple. Quer que eu leve lá? Eu preciso ir junto, que é meu... Ah, aí tá no seu nome, né? Eles vão encher o saco, verdade. O duro é se eu chegar lá e começar a funcionar. Aí, você finge que nada aconteceu. Eu compro um fone de ouvido e saio andando como se tivesse nada acontecido. Eu não vou comprar um fone de ouvido. É, só pra não entrar na loja e eles não acharem que tá roubando nada, né? Entrou e saiu. Não, dane-se. Se voltar a funcionar lá, eu vou ficar triste. Eu vou beber um milkshake. Porque eu vou ter ido pra Apple, à toa, é longe e ele vai voltar a funcionar. Eu acho que eu vou ficar triste junto com você e vou querer um milkshake também. Eu tô tendo um déjà vu. Já aconteceu essa cena aqui, alguma outra vez da minha vida. Eu tô sabe quando você relembra e já aconteceu isso. Já aconteceu isso com seus lorandão. Já. Essa mesma fala que a gente tá tendo, já aconteceu antes. Caraca. É déjà vu que chama, eu acho. Não sei como chama. Então, você acha melhor a gente fazer o déjà vu ou ir lá? Vou fazer o déjà vu. Porque no déjà vu, eu... Eu conserto. Ele volta a funcionar. Então, fechou. Vamos ficar de boa. Você jogou praga? Não. Não tá funcionando, cara. Por que eu jogaria praga? Tu me ajudou? Quer colocar lá o Royce também? Não, ele tá ligando. Não tá, não. Não, não aperta, não. Ele vai tentar ligar sozinho. Eu acho que vai ter que ir na Apple. Eu vou lá hoje, que daqui uns dias a gente viaja. O problema é que vai fechar cedo, porque hoje é feriado aqui. Nossa, é verdade. Então, tem que ser rápido? Vou lá. Aproveita e pega um açaizinho que tem lá perto. É milkshake e eu saí, cara. Vamos lá, eu vou contigo. Pode ficar tranquilo. Então, você vai pegar o açaiz ou pegar o meu cheiro? Pode ser, pode ser. Bonito, hein? Assim mesmo. Uma horinha aí, uma horinha. Vai e volta, vai e volta. Deixa eu falar. Mudança de planos. E aí? Mentira, que deu ruim. Impossível. Mas não tá quebrado, ó. Não tem um quebradinho nem nada. É água, eu sei que é água, mas tipo, não tá quebrado. Apple. Vou ter que ir lá. Ah, mano, você tem o Apple Care. Tem, mas vai... Ah, então vamos lá, pô. Rolézinho na Apple, de boa. Ele não vai gastar nada. O Tiff era 400 conto. Eu acho que o meu vai gastar uns 40 dólares. Porque é água, então na teoria é culpa minha. Não deveria, né? Exatamente. É estranho, uma hora eu funciono, eu vou parar de botar o meu na água. O meu nunca teve problema, mas o seu também nunca teve e agora teve? Caraca, falei que teve várias vezes. Eu já congelei o meu e nunca deu nada. Exatamente. É muita questão de sorte. Caraca, ele tá... Você viu, ele deu um piscadão aqui agora. Ele liga, depois não liga. Liga, depois não liga. Tomara que não dê nada, né? Porque eu tenho que salvar minhas coisas dele. Mas você tem backup, não tem? Faz muitos anos que eu não faço backup. Ih, eu comecei a fazer backup agora, hein? Porque tá todo mundo perdendo o celular aí, eu tô aprendendo com o erro dos outros. Mudança total de planos. Meu celular simplesmente parou de funcionar, não sei se foi a água, porque eu coloquei na água agora. E também não sei se é o calor, porque como tá muito quente aqui na Flórida, pode ser que ele tá tentando ligar e não tá conseguindo. Então é alguma das duas, água ou calor. Vou ter que levar na Apple lá pra arrumar porque eu tô indo viajar, não posso ficar sem celular, imagina. Sem celular, a viagem toda. Não dá, 16 horas sem celular. Faz assim, faz assim, o Christopher tira o seu carro, você tira do Portuga, eu pego o meu e o Tiff tira a Mercedes. Vamos arrumar ali certinho. Que zica, mano. Muito azar, muito azar mesmo. Primeiro meu pneu, agora celular, depois o carro do Portuga e tá indo assim um monte de coisa. Parece que tem alguém que desolhe gordo, tá ligado? Tá tacando azar na gente. O Igor pegou meu carro, vamos ver se ele consegue colocar. Deixou? Não tô achando a chave do Portuga. Ele falou que tá no quarto dele, mas não tá e eu procurei aqui na mesa e também não tá. Ele deixou ali na pia? Deixa eu dar uma olhada. Essa garagem ficou outra coisa, olha só, tá bonitinha agora. Essas mesinhas não tinha antes, tinha? Não, o Portuga comprou. Caraca, ficou muito da hora, tá organizadinho. Hoje seria o dia perfeito pra estourar esse monte de fogo de artifício aqui. Eu tô guardando esses fogos de artifício aqui pra minha viagem faz muito tempo. Hoje aqui na Flórida é um feriado, se chama Ford Ulay. É o único dia do ano que a gente pode soltar fogo de artifício na Flórida. Eu tô pensando seriamente em usar esses fogos de artifício, ver qual que é o mais legal e comprar outros pra gente fazer a nossa viagem. Não sei. Vou pensar nessa hipótese aqui, eu só tenho que ir na Apple primeiro ver quanto vai ficar o conceito. do meu celular. Foi. Segundo aqui também foi. Certinho, não tá na grama. Caraca. O quê? Falar pra você. É, ó, pra virar o volante. Tem que fazer força. Paulinho daqui a pouco vai tá arrumar o Umba. Nem precisa ir pra academia. Tá bom ou tem que arrumar mais? Tá bom, tá bom. Não pode ficar na calçada ali porque o pessoal usa pra passar. É regra do condomínio. Fechou, fechou? Fechou. Eita, vai quebrar o seu também, ó. Pô, vamos pra Apple, né? Aproveitando carona. Coloca o seu carro ali, Cris. Ninguém vai sair, não. Foi ali? É, vamos evitar deixar o carro na rua. Demorou. Oi, Edu. Acho que pode ser uma boa ideia pro Portuga, que ele fala do carro dele no sol, se ele comprasse uma tenda. Eu vi um cara ali que tinha uma. Então, o ideal seria deixar o carro dele na garagem, só que o carro dele não entra na garagem. Ah, porque é muito baixo, né? A vez que ele tentou entrar ali na garagem, ele quebrou um pedaço na garagem. É, o jeito seria ele comprar uma tendazinha e botar aqui fora pra ser melhor. Tem alguém aqui que tem? Eu já vi o cara daquela casa ali colocando, mas acho que foi mais pra ele lavar o carro sem ficar no sol. Ah, boa. Uma boa isso. O problema é se ventar, né? Mas vamos, vamos, que hoje é feriado e a gente não sabe se a Apple vai ficar aberta. Vamos. O meu quebrou também. Quebrou nada, não. Ó, não tá ligando ainda. Não sabemos o problema. Só sei que aparece a maçãzinha e depois desliga. Não tem que ir urgente lá, porque eu vou ter que viajar. O que foi? Meu celular. Você também, Paulinho? Não, mas aí não quebrou não, só não sei onde tá. Achou? Achei, tava no carro do Portuga. Vambora, vambora. Vambora que tem o risco do cara falar assim, não dá pra arrumar hoje. É, bem capaz mesmo, mano. Feriado. O celular do nada voltou a funcionar, gente. Menos mal, né? Mas eu vou ter que ficar aqui, porque ela falou que como tem água dentro, é bom ficar aqui, porque ele vai desligar de novo a qualquer momento. Ah, mas pelo menos não perde suas coisas. Tô salvando já tudo, só que não tem internet suficiente pra isso. Seria muito bom se você conseguisse lá em casa buscar meu Mac. Aí eu passo todo o backup no Macbook, que é muito mais rápido. Pode ser. Dá pra você ir e voltar duas vezes que não vai ter terminado aqui. Já. Tive uma ideia melhor. Liga pro Paulinho, pede pra ele voltar. Pede pro Cristo pra trazer, porque ele já tá lá em casa da toa. Beleza, vou fazer isso também. Pronto, tava fazendo aqui o backup. Tive que comprar um cabo novo, porque o Cristo esqueceu o meu. Não é que eu esqueci. Não é que eu esqueci, eu só não trouxe. O que o senhor veio junto? Trazer ele com segurança, pra não quebrar nada seu. Queria passear, né? Obviamente, né? Tentei de tudo fazer o backup do meu celular ali, eu não consegui. A internet da Apple tá muito ruim, porque tem muita gente usando. E o cabo tá com mau contato, então tá desconectando no meio do backup. Ela falou pra mim o quê? Vai pra sua casa então, faz o backup rapidão, porque se esse cabo desconectar e queimar outro circuito e não funcionar mais, aí ferrou. Tá ligado? Então eu tô indo pra casa, tô indo fazer o backup, depois eu vou ter que vir aqui pra consertar o celular. Mas pra consertar não, pra pegar um novo, porque ela falou que água não tem como. Bateu na água, estragou com a água, acabou. Tem que pegar um novo. Ou seja, tô ferrado. Vou perder todos os meus negócios, vou ter que fazer tudo de novo, instalar tudo de novo. Mas não, você acha que o backup vai dar certo ou não acha que vai dar certo? Não sei, mano, vou lá tentar agora. Tomara que dê certo, porque é muita coisa, né? Muita. Vamos embora. Descobrimos outra coisa bizarra desse carro. Ele carrega o celular sem cabo. Se liga, não tem cabo nenhum. Meu celular tá aqui, não tá carregando. Do nada eu vou colocar aqui, ó. Carregou. Tipo, é um carregador de indução ali? Ah, creio que sim, hein? Caraca. Geralmente você deixa o celular ali mesmo? É, assim, ó, é o lugar onde o pessoal coloca as coisas, né? Sim. Caraca, é bizarro. Você quer ver a M&A, né? Mercedes, né? Mercedes, essa aqui mesmo. Vou comprar uma dessa. Essa aqui mesmo. Vai comprar uma dessa, então? Sim, sim, é. Se você comprar uma dessa, eu compro uma Porsche. Você compra uma Porsche? Sim. Fechou, então. E ele não vai comprar nada, filho. Vai comprar a Porsche Panameira. E ele não vai comprar a Porsche Panameira. E ele vai comprar a Porsche Panameira. E ele vai comprar a Porsche em 2020. Não tem nem celular, cara. Agora você tem, pô. Vai comprar a Porsche pra gente não ter que ficar batendo na porta. É só encostar a porta que ela fecha sozinha. Quanto tempo, Paulinho? Oito minutinhos só. Ficou medo do celular desligar e não ligar mais. Se desligar, eu perco tudo. Se não desligou até agora, pô, acho que não desligar mais não. Piscina assassina. Assassinou meu celular. O livro que eu não entro em você, tá vendo? Chegando cocô aqui fora. Cocô de cachorro, linda. Que horror. Vale fora, vale fora pra você ver. Sem cheiro. Cheiro meio estranho. Será que é cheiro de cocô? Ou será que é isso aqui? Pode ser isso aí. O que fizeram com isso? Só Deus sabe. Você não? Não fui eu. Nossa, agora deu pra sentir mesmo. Olha. Cheiro dá pra ver? Não parece ser daqui, não. É cocô de cachorro, parece. Tem aquele negócio ali no canto, ó. Uma caixinha ali. O cheiro tá aqui. Tá aqui em algum lugar o cheiro. É isso aqui mesmo. Jesus. É do Chris Brocker ali. É gente, infelizmente, deu muita coisa errada. A gente tá com uma maré de azar aqui em casa. Primeiro foi o meu pneu furando, depois furou de novo. Depois minha lente caiu, depois o pai do Paulinho foi lá e teve um problema com o carro dele. Aí o Paulinho furou o pneu no meio da estrada. Raindo no arco do Português, traga agora o meu celular. Eu não sei o que tá acontecendo, não sei o que vai acontecer, tá ligado? Tem que fazer muita oração aí, tem que pedir muito pra Jesus aí, porque o bagulho tá feio. A macumba tá braba em cima da gente, mas não tem problema não. É em Deus. Ele é justo, a gente vai conseguir fazer nossos negócios. Vai passar essa onda de azar aí e vamos conseguir fazer nossas coisas numa boa. Por enquanto eu vou ter que esperar o meu iPhone que tá fazendo upgrade ali. Vai demorar uma hora pra conseguir baixar tudo colocado dentro do website. Enquanto isso eu tô sem celular, enquanto isso eu tô sem fazer nada, enquanto isso eu tô perdido aqui, tá ligado? Eu vou finalizando o vídeo com vocês aqui com muita tristeza, mas pode ficar tranquilo que hoje eu vou fazer alguma coisinha a mais ainda. Vou tentar gravar mais um vídeo pra vocês. E provavelmente eu vou estourar aqueles fogos de artifício aqui hoje, porque maré de azar não me pega. Tô bravo, tô bravo, tô revoltado, mas é isso mesmo. Gente, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que todos vocês tenham curtido. Quem gostou já sabe, deixa um like pra mim. Fica com Deus aí, agora eu tô indo embora. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui! O celular vai voltar, tenho fé. Volta, celular. Em breve.